Música 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 É isso, Cidade! Vai lá, Cidade, Cidade! Graça, Cidade! Isso! Obvimenta! Obvimenta! Obvimenta, Cidade! Isso! Obvimenta! Obvimenta, Cidade! Saudita, Cidade, Cidade! Aplausos 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 Ela atribui Recht Aplausos Ela atribui Estou correndo Vasadas! Vasadas! Pelo sua cabeça não deixa bem não dá ainda Vasadas! Põe-lo pras costas! Está pras costas. Vem! Pavantا! Eu vou jogar uma dor só, Vemo! Vamos jogar uma dor só, Vemo! Obrigado.